Bom dia, tudo bem? Hoje a gente foi solicitado aí por um colega para fazer uma remoção de abelha ápice, ele está aqui embaixo de uma lona aqui e a gente vai fazer essa remoção porque o rapaz vai carpir aqui um terreno, ele vai dar uma organizada aqui, ele pediu para a gente tirar essa abelha aqui estou aqui com o amigo Isaac, o amigo Getúlio ali, alô Isaac, Getúlio, olá lá e a gente vai dar início aí, sejam bem-vindos a mais esse pequeno vídeo aí, vai mostrando aí por parte, vamos ver o que a gente tem para vocês aqui, beleza? Bom pessoal, o Isaac está borrifando, está dando uma borrifada nela para calmar ela, a gente vai esperar 3 minutos, daqui a pouco a gente volta, ok? Bom pessoal, tiramos a lona que estava em cima da ápice, Nossa, nossa, ápice melífera, olha aí, bastante fábrica, a gente vai dar início agora, começar a colocar nos quadros, beleza? Daqui a pouco a gente volta aí Olha pessoal O Getúlio já deu a boa adiantada aqui, não dá para mostrar com detalhe, viu que a gente está muito ocupado aqui O Isaac está aqui do lado, ajudando nós aqui, é um enxame gigantesco Parte do enxame ainda está aqui embaixo, essa mesa, ela está embaixo da mesa, coberta por uma lona Daqui a pouco a gente volta, mostrando mais um pouquinho para vocês, dessa abelha ápice, ápice melífera Daqui a pouco a gente volta, mostrando mais essa remoção aí Pessoal Finalizamos aqui, ó Muita abelha Achamos a rainha, a rainha já está lá dentro Depois de tanta Que a gente achou a rainha Nós vamos finalizar esse vídeo por aqui Para não ficar muito comprido, viu Já que vai colocar a tampa aí agora Finalizar para... O vídeo vai ficar muito concluído, não dá para mostrar muito detalhado não A gente vai deixar aqui por três... por... Cinco dias e depois vai vir buscar essa caixa aí Beleza? Olha aí Vai continuar assim também Muito grande assim, Cristiano Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final aí Até o próximo vídeo, se Deus quiser Um abraço a todos Fiquem todos com Deus Valeu Fui E não esqueçam de dar aquele like, beleza pessoal? E quem gostou do conteúdo e deseja se inscrever no nosso canal E gosta desse conteúdo, se inscreva por favor Valeu Fui 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 Obrigado.